Teve protesto fora Temer e violência policial durante a passagem da Tocha Olímpica na Baixada Fluminense. Dá uma olhada. Depois de percorrer os principais pontos do centro do Rio de Janeiro, a Tocha Olímpica seguiu para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A avenida Expedicionário José Amaro, por onde a tocha passaria, estava tomada por professores da rede municipal, que protestavam contra o parcelamento dos salários desde dezembro do ano passado. Para abrir caminho para o revezamento da tocha, soldados do batalhão de choque da Polícia Militar jogaram bombas de efeito moral e gás de pimenta nos manifestantes e nas outras pessoas que esperavam pelo desfile, entre elas muitas crianças. Teve correria e muita confusão. Também durante a passagem da tocha por Duque de Caxias, um protesto bem-humorado contra o governo interino e o processo golpista do impeachment. Este músico, conhecido como Tarciso Cisão, foi afastado por homens da Força Nacional, quando protestava mostrando um Fora Temer escrito no bumbum. Fora Temer! 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 For